Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Stroyter e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui, cara, tamo aqui com a gameplay, eu acho que é a número 20. E dessa vez, mano, olha essa arma aqui, mano. Eu falo, olha a arma e bota a Kukri. Olha a arma aí que eu tô trazendo, velho. A M14 EBR Natal, mano. Se eu já tinha dito que a M14 EBR era boa, imagina com essa aqui, mano. Cara, sério, vamos jogar aqui pra ver. Eu tô com uns convidados aí, se apresenta aí, Igor. E aí galera, que é o Ninja. Se apresenta aí, Lucinaldo. E aí. Se apresenta aí, Guilherme. E aí galera. Hoje veio gente que só amulesta aí, velho. E meu Deus, já tomei aqui, velho. Pera aí, os caras ali, ó. Ah, velho. Eu não entendo, velho. Eu vou jogar nada na mão, aparece os caras tudo aqui no bequinho. Opa. Vai, vai, sobe. Isso, vem. Sobe. Ah, meu Deus. Tem que ser o outro. E o Ninja falou, eu vou contar só pra aparecer no vídeo. Vem, recalca aí, ó. Tá certo. Que que, mano. Desci o dedo aqui geral, fi. Essa arma aqui, galera. Eu joguei com ela, mano. É o que eu disse com a outra, velho. É... É uma das melhores armas do Crossfire, cara. Se não, é a melhor, né, velho. Mas, velho, só o que eu achei ruim com essa arma, bicho. É que ela meio que motiva você a descer o dedo, tá ligado? Você fica querendo descer o dedo com ela toda hora, mano. Ó a galera aqui, ó a galera aqui. Desce o dedo, desce o dedo, desce o dedo, desce o dedo. Ah, eu tiro o HP todo indo os caras, mano. Tá com a granada lá, ó. Tá com a granadinha lá. Vai, vai. Ah, mano, pega ninguém minha granada lá. Tá agora na granada. Tá com uma sprayzinha aqui. Pegou ninguém. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Pera aí, mano. Tá licença. Tá na base, velho. Tá na base, brother. O cara ali, ó. Piscou, levou, velho. Piscou, levou. Essa arma aqui é o ouro. E eu já queria agradecer aí, mano. Quase que esquecendo aqui ao nosso amigo aí, Paradise, que foi quem prestou a conta aí. Valeu aí, mano. O cara, na maior humildade, chegou lá no Facebook, mano. E o Strider quer gravar aí com a conta. Acabei de tirar a M14. Então, valeu aí, Paradise. Tamo junto, mano. E, ah, velho. A galera pegando o coste. Vamos, time. Foi mal. Vamos ajudar aí, velho. Eu quero pegar ninguém varado. Ó, velho. Onde é que os caras... Meu Deus, eu nem vi esse moleque, velho. Caraca, nem vi o cara, mano. Vê se não tem ninguém ali. Opa, toma aí. Nossa, ninja. Eu nem pulei direito de jogar um HS. Pera aí, pega aqui. Eu quero saber como é que eu dei o W aqui. Meu Deus, mano. Meu Deus. O cara, o cara incorporou o Rambo ali, mano. 99. Ah, eu pus papo aqui ali. Ah, mano. Meu Deus, cara. Tô morrendo demais, mano. Essa bagaça, os caras tão lá no final metendo bala. Já tão miradinho. Um pouquinho de granada. Aparece lá, parece lá. Ah, pelo menos eu queria pegar um varado. Tá bom, moleque. Ali avançado. Pera aí, vem cá, vem cá, vem cá, filho. Só o moleque perguntou, vai mandar esse vídeo pra onde, Lima? Ah, mano. Parece que é pro YouTube, isso, mano? Só parece. Tudo em zoa, moleque. Tudo em zoa. Boados, né? Boados. Mano, ei, na moral, na moral, tu vai ver num vídeo, mano. Essa arma só... Essa arma só motiva o cara a descer o dia. Bateu o Giga Lima na pá. Vai chorar. Não, porque o cara... Faz parte, né? Ei, e o cara tirou o fonhedo no último vídeo, Igor. Ele falou que tu fala boatos demais. Manda esse cara... Manda o convidado parar de falar boatos. Ele colocou desse jeito. Ah, posso falar ou não. Pega o cara... Mano, só que... Pera aí, ó o varadinho, ó o varadinho. Sai, mano. Pegou ninguém varado. Dá certo. Eu fico lá segurando, tentando pegar o cara varado. Quando eu viro pra recarregar, o cara avança. É nada, mano. Morre. Mano, os caras de colete tá osso, hein, velho. Os caras... Neguinho de colete tá osso. Ah, mano. É nada, mano. Taca a granada. Não pega ninguém, minha granada, bicho. Ô, meu Deus. Sai daqui, velho. Tomara que não apareça negra de WCG aqui, na moral. Já tem. Não tem, não. Não, até agora eu não vi, não. Só se for no time da gente. O jogo da WCG, hein, velho. Meu Deus do céu. Depois dessa eu termino o vídeo, bicho. Pega o cara... Mano, não pega ninguém, não. E, galera, eu quero pedir desculpa a vocês, mano. Se minha voz estiver baixa, é porque, cara, eu achei umas... Deixa eu ver. É que hora? É que hora? Diz uma hora aí, homi. É. Deixa eu ver a hora aqui do relógio. Tá sem relógio. 10 e 15. Eita, valeu, valeu, miga. Tempo, né, pra cá? 10 e 15 aí. E, mano, eu acho que meus pais já estão dormindo. Eu não sei. Acho que não. Pense que sim. Sei não, velho. Mas tudo bem. Ah, certo. Não é pense que sim, eu acho que não. Sei lá, mano. Não, valeu. Eu pensei que era o cara do meu time, mano. Se fosse o cara do meu time... E vocês estão vendo, né, gente? É, a última gameplay, cara, eu falei que as granadas é teleguiado em mim por Wi-Fi, mano. E o que é que eu tô... E o que é que tá contra... Ah, mano. O sinal na pá foi junto. Só falta o Strunt na pá. Strunt. Vai chorar, hein? É isso, não vai chorar. Mano, tá dando umas varadinhas. Que bonito, varadinha. Eu atirando no corpo do cara, varadinha. Tá certo. E, mano, teve uns caras que me perguntaram por que eu tava jogando de cia, velho. Galera, se vocês quiserem que eu não jogue de cia, eu não jogo não, mano. Eu tô jogando só pra meio que diferenciar um pouco, tá ligado? Toda vez eu jogo com um personagem de... Pera aí, pera aí. Bora. Passa lá a feixeira. A feixeira. Passa lá a feixeira. O moleque desceu. Eu não tô aguentando esse Rony perguntando se vai botar o vídeo no YouTube. Ele tá perguntando ainda, bicho. Ele manda o Insta e desliga o Insta pro cara não mandar pra ele. Meu Deus, cara. Bora, bora, bora. Eita, caraca, mano. Eu ia entrar aqui no túnel, na maior instigação. Os caras tacam logo uma granada pra matar. Vai, vai, vai. Granada, velho, lenta, velho. Pula em cima da granada. Eita, que sorte do caramba. Pera aí, deixa eu passar a feixeira. Sai, sai. Passa a feixeira. Vamos, passei a feixeira em um. Passei a feixeira em um. Vai, vem lá, vem lá. Soba ali, mano. Ah, eita, agora lascou, mano, o cara ali. Ah, meu Deus. Eita, eita, eita. Eita, dedão lindo. Ah, o cara sai... Sai, tá vindo pela minha. Ela sai fazendo uma reta, mano. Muito boa essa arma, na moral. Ó, mano. Eita, tá certo. Não sei se vão ver a largada que o moleque deu aqui no vídeo, bicho. Vai ser o Enderman, na moral. Valeu, mano, e por aí. É, não. Tu viu o cara feia. Ah, eu ia pegar a N14. Tá certo. Vai, velho. Cadê os... Ó, velho. Ó, os HP que a pessoa tira. Negra indicar pra ser bonito. Tá certo. Ah, meu Deus. Doze de HP, não. Me recuso. Guilherme, joga um granada aqui na base. Joga um granada aqui na... Pode jogar. Pode me matar aqui, vem. Se tu não já gastou ato. Aqui na base, Guilherme. Aqui na base. Na base. Joga um granada aí. Dei mil, Leonardo. Que leva. E foi perto da sua arma. Eita, caraca, moleque. Sai daqui. Sai daqui. O moleque avançou ali, bicho. Nossa, essa arma é ruim. É bonito. Que ruim, velho. É muito bonito essa arma, na moral. E outra coisa, velho. Que eu acho... Como eu já falei, mano. Eu acho que eu já falei no review da Katana. Toda arma, mano. De ouro eu acho bonita. E, cara. Principalmente a M14. Aquela, sei lá, mano. Ela tem meio que uma coloração especial, tá ligado? Gosto muito, não. Porque chama muito ladrão. Tá certo, ei. Os cabos... Os cabos contam cada um aqui, bicho. É nada, mano. Vai. Você vai matar o Deepak. Tá bom. Só você que mata os outros. Ele vem matar o Deepak e o cara... O cara tem que ser um ninja pra desviar, né? Tá, eita. Tá certo. Tá bom. Digo mais nada. Eita, aqui. Agora essa pesadinha foi bonita. Só valeu. Eita, mano. Comigo é assim, viu? Sai logo... Sai logo o cara aqui morrendo tentando... Tentando pular. Ah, mano. Como é que tem isso não, bicho? Tem um 360. Sai aqui na maior desenrola. Eita, aqui. Tiro 99 do cara. Pelo amor de Deus, amor. Como é que o cara fica com esse HP, velho? Toma aí. Toma aí que não viu nem a cor da bala. Cadê? Agora... Tô doidão. Tô doidão. Já tá acabando, velho. Eu nem vi. E é isso aí, galera. Seu like favorito aí. Se despede aí, Igor. Valeu, galera. Se despede aí, Guilherme. Valeu, galera. Falou. Se despede aí, Lucian Aldo. Valeu aí. E é isso aí, galera. Devo, deixa o teu like aí pra me ajudar, mano. Eu tô com a meta 200 likes. Vamos ver se a gente chega. Eu nem vi que tá chegando ao final. Se você for novo, se inscreve aí. Meu Facebook, meu Twitter tá na descrição. Falou e até mais. Eu tô com a granadinha. Não, não. A granada é ainda queimar. O sinal da M, hein? O sinal da M. Boa. Batei um de granada ainda. Eu tô com a 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 granada ainda. Legenda por Sônia Ruberti